Bayblade, Bayblade, let it rip! Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar Bayblade, Bayblade, let it rip! Bayblade, Bayblade, let it rip! Girip, o Blade já! Ele não para! Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele gira Metal Masters Vai lá, Bayblade, let it rip! Gira, gira, let it rip! Bayblade, Bayblade, let it rip! É isso aí! Bayblade, Metal Masters! No último episódio de Bayblade Subassa tem pesadelos durante sua recuperação no hospital Depois de sua vitória contra Nile Quando desperta, Subassa descobre que seus pesadelos o seguiram Quando vê sua imagem refletida na janela mandando que ele abrace o lado sombrio Subassa é salvo por seus amigos E Ryo informa que Subassa foi infectado pelas forças sombrias contidas no bem proibido L-Drago Quando ele batalhou contra seu mestre Ryuga Ryo diz que Subassa tem que sair da equipe Gangang Galaxy Enquanto isso, Mei Mei e Chaoxin batalham com Wails e Sophie em uma partida que levará os vencedores a final contra a equipe de Ginka Mei Mei e Chaoxin descobrem que a equipe europeia não é fácil de derrotar Wails e Sophie lançam suas manobras especiais que ameaçam afogar os bays de Mei Mei e Chaoxin Eles se recuperam, mas a equipe europeia aumenta a dose e cria uma gigantesca fonte d'água que se ergue acima do estádio Duas baleias emergem da coluna d'água e esmagam os bays de Mei Mei e Chaoxin na queda, lançando-os à derrota Fim de jogo Agora só resta um membro da equipe europeia para ser apresentado O misterioso Klaus que espera no topo da Torre Eiffel observando tudo com seus estranhos olhos brilhantes O Machado da Destruição Muito bem O vencedor da primeira batalha entre a Excalibur e a Wanhu Chong no campeonato mundial de Beyblade rodada do Bloco A É a dupla Wails e Sophie da Excalibur É isso aí Esses membros da Excalibur são muito fortes São A equipe da China não pode perder outra vez Mas o Dachan e sua equipe não vão permitir que isso aconteça Eu tenho certeza de que vão vencer a próxima Muito bem Está na hora de anunciar os competidores da segunda batalha Da equipe Excalibur Pela primeira vez no campeonato mundial Aqui está o Klaus E seu adversário é Ji-Yoon da equipe Wanhu Chong Já tá bom Você não muda Já te falei Você tem que aprender a relaxar e ter mais calma Precisa aprender a ficar menos tenso em momentos de nervosismo Dachan! Se estiver tenso, seu Bey não vai se movimentar como você quer É verdade Tem razão Ji-Yoon O que acha de batalhar um pouquinho só pra aquecer? Hã? Como nos velhos tempos Como nos velhos tempos? Isso me parece ótimo Já faz muito tempo Que a gente não batalha assim, Ji-Yoon É Naquela época treinávamos muito desse jeito Foi logo depois que eu cheguei ao Templo Beilin Na minha aldeia ninguém me derrotava Mas... Os Bladers de lá eram mesmo muito talentosos Vindos de todos os cantos da China Eu logo fiquei atrás de todos nos treinos Parece um Beyblade Mas quem será que está aqui a essa hora da noite? Fantástico! Hã? Que feio Você não devia ficar espionando os outros Hã? Me desculpa Não era minha intenção Tá tudo bem Vem cá Você é o novo Blader Ti-Yoon, não é mesmo? Hã? Sim Hã? 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 Baxan? O que você está fazendo aqui a essa hora da noite? Treinando, é claro O que mais poderia ser? Treinando? Mas você não é o Blader mais forte do Templo Beilin? Por que tem que treinar até tão tarde? Acha que é bom parar de treinar só porque você é o melhor? Nem pensar Sou um dos melhores porque treino mais do que qualquer outro Blader Hã? Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, não era capaz de acompanhar um treino sequer O quê? E não era só eu No começo todo mundo passa por isso Mas como não somos pessoas que desistem, treinamos duro todos os dias E é claro Principalmente porque amamos o Beyblade Vem cá, você não pensa assim, não? Hã? Hã? Agora é a sua vez de me explicar por que está acordado até tão tarde Hã? Bom, eu... Ué, se não tem nada pra fazer, por que não me dá uma mãozinha? Hã? Pode ser ou não? Tio, lança o seu Beyblade de forma que ele siga essa linha aqui, ó Hã? Tá bom Tá bom? Vamos Tá legal Let it rip! Hã? Mas que estranho Tente outra vez Tá bom Let it rip! Hã? Não consigo Relaxa os ombros Hã? É pra você relaxar mais os seus ombros Se você estiver tensa, não vai conseguir controlar o seu Bey, você tá me entendendo? Primeiro relaxa os seus ombros, depois você se concentra Quando lançar o Bey, coloque toda a sua energia numa puxada rápida Nada de tensão, só concentre-se Concentrar minha energia Tá legal Tenho que me concentrar Concentração 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 Let it rip! Consegui! Bom trabalho, Tio Hã? É isso aí, agora continue a lançar Está bem Grip, grip, grip Isso, vai, vai, vai Grip, grip, grip Obrigado, Tio Esse treino correu muito bem graças ao seu esforço Sério? É, fique preparado pra hoje à noite Baixão! É melhor não faltar, hein? Baixão, espera! Desde aquele dia, eu comecei a ajudar o Dachan a treinar todas as noites Mesmo sob chuva Ou vento E antes que eu percebesse Let it rip! O que foi isso? Ei, o que aconteceu? Caramba, Tio Você melhorou muito, hein, garoto? Enquanto eu ajudava o Dachan a treinar As minhas habilidades melhoraram muito Pelo menos era o que parecia Espada do turbilhão tempestuoso! Legal, você conseguiu, Tio Sua manobra especial está concluída Mas então eu percebi uma coisa Eu não estava ajudando o Dachan nos treinos Para que eu não deixasse o Templo Beilin Era o Dachan que estava me ajudando a treinar Sim, foi graças ao Dachan que eu me transformei neste Blader Ei, por que você treina tanto, Dachan? Me conta Por que você acha? É óbvio Para um dia me tornar o melhor Blader do mundo O melhor do mundo? É Um dia eu vou sair pelo mundo Enfrentando todos os Bladers que eu encontrar Depois que eu me tornar o melhor Blader Vou mostrar a todos a força do Templo Beilin Se eu quiser ser o melhor do mundo Por mais que eu treine, nunca será o suficiente, né? Eu quero provar que o Templo Beilin Tem o melhor treino do mundo Você me entende? O melhor do mundo É, do mundo inteiro Foi aí que o sonho do Dachan se tornou o meu sonho Eu vou me tornar o melhor Blader do mundo Vamos lá, Chiyun O que foi? Vamos parar Chiyun Dachan Ouça a minha promessa Eu vou te ajudar a realizar o seu sonho Mas Chiyun Deixa comigo, tá legal? Chiyun Que comece então a segunda batalha Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora, na terceira rodada do Bloco A Tem início a segunda batalha entre a equipe Excalibur e a Wan-Hu-Jong O único problema é que Klaus, o representante da equipe Excalibur, não apareceu Chiyun Chiyun, o competidor da equipe Wan-Hu-Jong já se encontra no estádio O que será que está acontecendo? Não se apavore Não se apavore Klaus Pessoal, parece que eles estão usando alguém que ainda não fez nenhuma batalha É como se estivessem subestimando Chiyun, não acham? Agora vamos conhecer a verdadeira força de todos os membros da Excalibur Se eles passarem pra final, temos que nos preparar pro que vem aí Uma coisa é certa Cada membro da Excalibur é um Blader que representa seu próprio país As habilidades do Klaus podem ser tão boas quanto a de um membro regular, não é? Sim Esse cara é o meu adversário? Chiyun Eu não vou perder, vou ganhar essa pelo Dashan Mas que bem é aquele? É um Grand Capricorn 145D É um Bey com poder de ataque forte e uma defesa incrível Eu estou pronto Muito bem, lá vamos nós Três, dois, um Let it rip! Boa! Ele tá bem na mira O primeiro ataque é decisivo pra batalha Não pode ser Lacerta fez o primeiro ataque, mas foi lançado no ar O que aconteceu? Mas como um atacante é lançado no ar? Hã? Olhem só pra isso Hã? Que rotação incrível Nem acredito que um Bey que parece pesado daquele jeito possa girar tão rápido O Klaus é o Blader mais forte de toda a Europa A velocidade em que o Bey dele gira, graças ao poderoso lançamento, é a mais rápida do mundo, com certeza Quem se aproxima é prontamente repelido Ah, é assim mesmo Lacerta, barreira tempestade Lacerta não desiste, lança uma sequência de ataques ferozes É uma jogada ousada, mas nem chega a incomodar o Capricórnio Você consegue, Tio? Toma essa, amigo Que mosquinha chata Lacerta Muito bem, agora é a minha vez Garra da tempestade primeira O Capricórnio desfere o poderoso contra-ataque Vai, Ji-Yoon Não desista, Ji-Yoon Claro que não Não pense que já ganhou Se quer batalhar usando sua força, então eu uso velocidade Lacerta Golpe da ponte pungente Que tolo É claro que um duelo Beyblade não pode ser decidido só com força Mas esse detalhe Só conta no caso de poder normal Isso O fato é que uma força esmagadora pode se tornar uma poderosa arma Um machado que corta e esmaga tudo em seu caminho E que não pode ser ferido Esse é o Klaus Garra da tempestade Segunda Corre Agora, Tio Por que ele não sai? Vai louco Assim ele vai esmagar o Lacerta Salte, Lacerta Te peguei Manobra especial Espada do Turbilhão Tempestuoso A manobra do Lacerta explode em cima do Capricórnio É isso aí, Ji-Yoon Mesmo com tudo aquilo, ele é indefeso no ar A manobra deve ter funcionado Mas como? Minha nossa! O Capricórnio usou sua força para sobreviver à manobra especial Ele tomou a espada do Turbilhão Tempestuoso e não sofreu nenhum dano Essa é sua manobra especial, garoto? Um ataque fraco como esse não faz nada contra mim O quê? Chama isso de ataque fraco? Vamos ver se você gosta de uma sequência dele Não faça uma tolicidez, Ji-Yoon Manobra especial Espada do Turbilhão Tempestuoso Carra da Tempestade Terceira O Capricórnio aguentou a manobra especial do Lacerta Não, não pode ser Carra da Tempestade Primeira Parede sólida de ferro Carra da Tempestade Terceira Carra da Tempestade Terceira A parede sólida de ferro quebrou Se partiu com um único ataque Impossível Tão frágil Concentre-se, Ji-Yoon Se perder agora, acabou tudo Nem cogite a minha derrota O Dachan tem um sonho E eu vou ajudar a realizá-lo Ji-Yoon Eu não posso perder Vai agora, Lacerta Isso é inútil Os sonhos do Dachan também são os meus sonhos Ji-Yoon O Ji-Yoon vai realizá-los Manobra especial Espada do Turbilhão Defensuoso Acabe com ele Capricórnio Manobra especial Escuridão de Ferro O Lacerta parou O vencedor é Klaus Inacreditável A equipe Scalibur Vence duas batalhas seguidas E passa para a final Fantástico Que maravilha Acabou Ji-Yoon Hã? Ji-Yoon Me desculpe, Dachan Pelo visto, eu não fui capaz De realizar o seu sonho Infelizmente Não faz mal Obrigado, Ji-Yoon Hã? Eu sei perfeitamente Como você se sente Vamos começar o nosso treino do início Tá legal? Ah, Dachan Hã? Hã, Wuh-Jong perdeu Incrível Então, nosso adversário na final É Excalibur Aquele Klaus é mesmo muito forte E também muito estranho Eu acho que não preciso dizer isso Mas afinal vai ser uma batalha muito difícil Vocês vão ter que treinar muito Hã? O que foi, Rikaru? É muito sério, diretor O Tsubasa fugiu do hospital O quê? O quê? O quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente eu te encontrei Então é aqui que você se esconde? Foi muito difícil te achar, Yuga O que você quer comigo? Se inscreva no canal